E aí Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, pede, pede, pede Estamos aqui Matuxim, Matuxim Boa 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 Ah, ok Tá suave, tá suave, precisa voltar pra mid, tá guys? Sim, sim, sim Tem Arauto agora invocado por aqui É a confusão acontecendo, meu amigo Já tem pressão, tudo no 1 pra cima no Ranger da garante de eliminação Por enquanto tem dano de pé, vai mitigando o dano Mas ele acaba caindo, é o primeiro a ser eliminado O Kiko do Flamengo ainda vai progredindo Eu pego isso aqui, pego isso aqui Pegou Tem ult aqui, tá? Tá Ó, peguei Sai, 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 sai Flash da Sainda Eu tô out, eu tô out Eu morri Vai Gigo, vai Gigo, vai Gigo Vai Gigo, vai Gigo Não acho que só acontece isso, tá bom Eu vou ter para top, eu me ta wave lá, tá? Flash da Sainda Pode ir, pode ir Tomou dano Vamo aí, vamo aí Ó, sete Fuquei ele O TA Sainda ali atrás, O TA Sainda ali, ó Tirei, achei Flash muito low, z privilegião Pronto, tá? Jogue slow isso aqui Vocês gama x ao 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 Eu tô na Sainda aqui em cima, olha A Chinese, olha A Now Cara da BTP tá? Não faço mais nada Ai bem, eu não consegui dar agora Não ki Now Aralta mid se para não Eu sei, o sete tem O sete tá morto pô, acho que é morto O sete não tem Tomou aqui Tomou aqui O problema é que eu não luto, tá? Tá Você não tanca, fica de longe Jojo Você vai dar um hook daqui da fogue, tá? Tá Tinha que tirar a pink de novo. Não dá pra virar não. Vira no hook, vira no hook, não. Acusal. Ele slow, slow. Cuidado com a saída, pegou reset já. Não dá, não dá. Nesse tipo de pick-off, nesse tipo de luta no susto, a Red C sai muito bem. E vão sair bem de novo pelo visto. Acharam o Ranger no meio do caminho! E de novo o Ranger! Enquanto que a passagem sombria é anulada. O Parang ganha tempo e o dano que ele causa, mas acaba sendo eliminado. De novo a vantagem noberca pra equipe da Red. Porém o Flamengo do todo tá inteiro também. O Shin tá morto, pô. Mano, bate no Baro, mas... Bate no Baro, bate no Baro, bate no Baro, bate no Baro, bate no Baro. Sem ult a saída, sem ult a saída. Eu não faço nada, tá? Pegou o trash, pegou o trash. Flash. Slow, slow. A adicção sem stopwatch. Vou voltar pro top, tá, volta pro top. Dá reset aí qualquer coisa. Ó, eles estão terminando. 4k, 4k. Eu posso ir, tá? Eu tenho ult. Pode ir, pode ir. Mata a saída aqui. A gente mata todo mundo, a gente mata todo mundo. Mata a saída aí, a gente consegue? Ó o xo, xo, bate na fronte, bate na fronte. Strike aí aqui. Só da Izzy, só da Izzy aqui. Ó a Jinx, ó a Jinx. Vamo, caralho! Deixa meu quadro, deixa meu quadro, valeu. Pera aí, pera aí, pera. Pera, pera, pera. Cala a boca, não grita. Dá bem aí, Grave, dá bem aí. Pega a torre, pega a torre. Eu quero pegar os campos dele. Ele vai macetar, meu amigo. Ele vai macetar o parangue. E ele vira. E o circo tá chegado! O circo de Soled in Storm of the Swift tá instaurado. E o Gigo é o mestre do picadero! Dá pra estourar se faz. Acho que estoura, 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 estoura. É nossa, é nossa, é nossa. Morreu. Peguei. Chama, top. My heart, bro! Jinx out aqui. Ok, aqui. Você pode levar o inimigo lá, Gigo. Você tem que ficar top, sempre. Não, eu tô ficando, só que eu não posso lá pegar. Flash do Thresh. Tá suave? Tá. Sai, 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 tira a cara, tira a cara, tira a cara. Sai, 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 tira a cara. Vai que eu tomou. Leva top, Gigo, não? Eles falam em mim depois. Não, eles não fazem nada mais no inimigo. Flash de X-Zal. Dá pra levar essa torre não, velho? Não, não. Acho que não. Matou, matou. Boa grave, boa. Boa grave, boa. Tudo grave, fica pra ele. X-Zal sem flash, galera. Vai saindo, tô sem mana, guys. Tô sem mana, tô sem mana, véi. Strike. Ó a Jinx, guys. Me dá pra aí, Greg. Tem o W ainda, tá? Tem o W aqui. Só mata, mata, mata que eu preciso de mana, pelo amor de Deus. Mata o cara, mata o cara, mata o cara. Nice, nice. Agora a gente joga, agora a gente joga. Mata esse horrível, mata esse horrível. VAMO CARALHO! VAMO CARALHO! VAMO CARALHO! VAMO CARALHO! Vai, Greg, porra! Nice! Pera aí, pera aí, pera aí, acaba isso aqui. Pera aí, o caralho! Só ganhei esse jogo, ó. Só ganhei esse jogo, papai! Só ganhei esse jogo, rapaz! Só ganhei esse jogo! VAMO MOLEC! VAMO MOLEC! VAMO MOLEC! Leona tá aqui, guys. Ignitei ele, ele tem flash ainda. Vou dar W no flash dele, ó. Errei, mas ele flechou. Você mata? Eu tô... Vai, vai, Guilherme. Sai, sai, sai. Ai, guys. Pode jogar muito. Tá sem flash agora. Eu tenho flash, eu tenho flash. Leona sem flash. Mais low, mais low! Leona! Seis bons! Seis líderes! Mata ele sem flash! Mata ele, titanzada! Mata ele! Eu preciso de ajuda a militar, guys. E já tá... Como, velho? Eu preciso de ajuda a militar, guys. Eu vou, eu vou. Preciso cachaçar o seu wave, primo. Ai, cara, sério. Só aqui, guys. Top foi solado. Sim. Ai, que gol! Olha poucas! Troca nunca fala pro... Eu mato o cara e mando um boa, guys. Não tô mato. Calma aí, Graves. Morri, morri. Dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé, dá pé! Flash dela. Não, eu errei. Ai, tá suave, tá suave, guys. Já contatei meu wave. Tá abençoado. Tá tudo bem. Conseguisse uma vantagem em cima dessa Gwen pra valer a pena o pick, chefe. A Gwen agora na frente não tem mais o que ele possa fazer e o Flamengo tá muito mal em timing no mapa, chefe. Ih, rapaz, o Giga agora foi pego, mas vem chegando a Aegis pra tentar voltar. Olha onde a Sonic, o Giga esquiva e voltou pra pegar o abate! Minha eliminação em cima do farangue! Ah, acabou. Ah, bom! Kill garantido e Netuno diga! Tchau! Titã também garantiu mais um! O Jojo tá de pé! Ah, é de atropelo o Flamengo! Ah, pulei! Aqui, 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 aqui! Eu tenho onde tá? 3 segundos eu vou! Vai, mole! Eita, morreu top! Eu passei, eu passei! Não, 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 não! Para, 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 para! Vamos, rapido! Ai, caralho, mano! Eles só se tem pé nos dois, tá? Para, 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 para! Tão Drake, tá? Tão Drake! É o treino? Tá, tá, tá! Sai de boa isso aí pra vocês! Eu faço aí, primo! Eu vou pra essa daí! Eu vou pra essa daí! Leblank? Leblank, leblank, leblank! NÃOI! Não pegue esse top aqui, rapaziada! Vai pro... Vai pro me, vai pro me! Dá B ou grave, dá B? Ah, eu se fudei, esse moleque! Ô, o João vai tá aqui na real, tá? Ah, eu tenho TP, tá? Eu tenho ult, tá? Eu tenho ult, mano! A gente joga isso aqui! Caixa no meu best! Caixa, 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 caixa! TP atrás! TP atrás do Lucian! Vai voltando, vai voltando! Mata o Olaf, mata o Olaf, mata o Olaf! TP, olha o Lucian atrás! Volta, volta, volta! Eu tanquei! Leona! Ó, ele joga o jogo comigo! Pode ir, pode ir, cachorro! Pode ir, pode ir, pode ir! VAMO, IMEIS! VAMO DE RADO, IMEIS! Quem que quer uma leoninha? Quem que quer uma leoninha? Puxa aí, Drake! Drake, tempo! Drake, tempo! Drake, tempo! Ele só pega o golem! Eu tenho saque! Eu vou na chaser deles aqui! Tô tentando animar! Tô tentando animar! Tô tentando animar! Tô tentando animar! Ele mata os caras! Ele mata! Ele mata! Dá meme! Dá pé! Ah, assim fica fácil, Gigão! Porra! Não faz assim com os caras! Puxa a mid aí, cara! Puxa a mid aí, cara! Eles vão tentar dar pick top, tá? Mas tá suave! Uma torre nas costas, assim, na hora! Instantâneo, quando tiver iniciação, eles caem! E até com torre! E torre salva alguma coisa? Até com torre, neném! Aqui não! O Giggo falou! É com torre! É sem torre! É só pra justificar o que eu tava falando! Que não existe mais barreira! É abate garantido! É torre no chão! É aquilo! Agora é só questão de tempo! Tá porra! Ó, se deixaram no titã! Ah, mas eu tenho clean sim stopwatch, né Regezão! Aí tu foi beitado! Regezão! Cê lembra de 2018 quando eu beitava? Cê lembra, né? Mata aqui, mata geral! Só vamo, família! Só vamo! Que agora existe! Level mid! Level mid! Tá ajudando não? Vai chegar aí já já! Eita! Mata na boca, moleque! Cê é louco! Ah, vai dar BCP! Só dar BCP! Só dar BCP! Só dar BCP! Ó, prima! Tem muito nela! Ai, tô suando, velho! Só acaba! Só acaba! Cansei do training! Mas cê fight de novo! Fighters! 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 Olha! 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 Caralho! O Gigão tá fazendo disfarça ali no Redbird! Calma aí! Ah, mano! Sério, velho! Gigão fez o... Gigão fez o disfarça ali no Redbird! Gigão fez o... VAMOS GAMES! Cão vinci até hoje! Caralho! 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 Calme cá, né! Ó, cai essa bot, acho que a gente pode fazer! Sim! Savamo! Eu vou nela! Outra! 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 Matar os dois! Mata os dois! Mata os dois! Mata os dois! Mata os dois! eu tenho que sair. 10 damage na Kali. Kali, 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 Kali. Tem o W em 1. Kali, moto. Tem W. Mato o Vego. Tem o Stain nele. Eu tenho que sair. Tem o Dark Titan, tem o Dark Titan. Vego bem low. Ai meu flash foi muito ruim. A gente não ia tão greedy não. É que a gente, mano, é que o que a gente fez, vei. A gente usou muita coisa num cara só, vei. Ah, Kali tá aqui. Só 4K. Não. A Kali tá em cima, guys. Eu tenho que jogar pra ele roubar. Pode ir, pode ir lá. Boa! 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 Só sai, só sai, só sai. Caramba! Tô muito boa, porra! Nice, viado. Boa, sai. Nice, prima. Aí sim, pode ficar. Tá. Me engajou, me engajou, me engajou. Nossa, eles engajaram igual lixo, sim. Tá bom, viu? Tá GG, tá, guys? Ah, eles sentaram em gauge, vei. Tá de boa, pegar uma wave já. Só sai fora. Eu não morro, tá? Eu morro. Aquele, 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 aquele wave. Não é GG não, não é GG não, é GG. 25 segundos, 25 segundos. Tô suave, tô suave, tô suave. Ah, ele pegou meia ulti, o cybers. Ai, tá. Set, defende, 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 defende. Ai, caralho. Morreu. Morri também, Spar. Morri. É GG? GG. Eu acho. Na real não tem wave não pra eles darem GG. É GG. Mas só tem você. Vai chegar próximo. Mas GG não, não é GG não. Mas acho que não é GG não, vida. Descursaram muito. Vamos aos pouquinhos, fechando o jogo, deixando cada vez mais propício. Ela é forte na jogada, hein. Então o primeiro de o jogo com KSTP vai ter eliminação já em jogo, hein. Mas o Ranger ganha tempo, o Parang também. Por enquanto vão ter eliminações. Quem vai tentar brilhar é o Netuno. E olha ele. Netuno já garantiu a eliminação, mas ele ainda quer mais uma. Mas assim, ele desconecta pra cima dele ou da Sônica. Não vai continuar por enquanto. Vou estar junto com a equipe da Red. Vai se estar mandindo cada vez mais. Puto. Estunei o Salas. Estunei o Salas. Mata o Salas. Mata o Salas. Eu tenho que tentar. Ela vai daí, ela vai daí. Ele vai tentar me parar na hora do stun. Só mata, só mata, só mata. Mata o Hell, mata o Hell. Quer baro, mata o Hell, quer baro. É gay, primo. Pera, pera. Dragon, Dragon Soul não? Dragon Soul ponte? Acho que baro é melhor, não. A gente consegue fazer baro em dois stun? Acho que não, acho que não. Faz o Drake. Faz o Drake, faz o Drake. Pega essa tem um e eu pego lá. Sim, sim, sim. Não, não. Pode ser, pode ir na Hell. É o Tuella, é o Tuella aqui. Hell flechou, Hell flechou, Hell flechou. Mata Hell, mata Hell, mata Hell. Mata Hell, mata Hell, mata Hell. Fronte, 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 Fronte. É GG rapaz, é GG, confia, confia. Calma, 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 calma. Acai está saindo, Acai. Mate ele, mate ele. Não, não, Barão, Barão, é Barão, é Barão. Barão, Barão, Barão. Ah, que que eu se roçava porra GG, viado. Ó, Jojo, no seu time, viado, no seu time. Quando você quiser, véi. Relaxa, relaxa. Ó, agora, 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 agora. Acali, acali, acali. Acali, acali. Acali low, acali low, acali. Cais, acais, acais, acais. Cais tá morto, vem junto, vem junto, vem junto, cais tá morto. Morre, saco de bosta. Cuidado, distra, cuidado. Só vai, só vai, só vai, a gente ganha, chega, chega, chega. Cês ganhou o Giggle. Vai salou, vai salou, vai salou, tem o Heal, tem o Heal, tem o Heal. Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato. Boa? Vamo, 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 porra. Dá pra dar GG no top? Acho que eu vou bot, acho que eu vou bot, acho que eu vou bot. Vem bot. Não, não, deixa eu botar aqui, ele mata, cara. Não, não, deixa eu botar aqui, ele mata, cara. Ó, a gente vai botar para o Barão, a gente vai botar para o Barão. Mano, eu tenho o Cleaver, acho. Ai, caralho. A gente vai botar para o Barão. Alguém vem, alguém vem, alguém vem. Eu tô sem Salas, eu tô sem Salas, a gente ganha, a gente ganha. Ó, eu pego eles, eu pego eles, não pego não. Tem uma Akali aqui, tá? Tem uma Akali aqui dentro, guys. Eu saio, eu saio, tem não. Só mata Hell, mata Hell. Front, 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 front. Strikei, strikei todo mundo. Mata, mata, mata. Tomou os olhos, tomou os olhos. Caralho, PBO, velho. Mata. Mata. Mata tudo isso. Calma, calma, calma. Tem um TP, tem um TP. Tem um TP, tem um TP. Ó, sai, 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 sai. Mata, sai, 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 sai. Foca, foca no Salas, foca no Salas. Foca no Salas, foca no Salas. Fica no Salas, foca no Salas. Vamo rapaziada, comemora que é o nosso caralho! Aiiiiiii! Da GG primeiro! Da GG primeiro! Da GG primeiro! Foca aqui, pega o o OEB do Bote, pega o OEB do Bote. Pega o OEB do Bote, pega o OEB do Bote. Não dá dano, não dá dano, não dá dano, guys. É lá esse vem, só dá GG, mano. Olha o time aí, isso é tudo nosso, moleque! Falou, gente! Aqui é TechKennig, pô! É macaco velho!